É que o servidor do rio de janeiro é uma droga, ta ligado? Rio de janeiro, droga? Achei que era só no morro Você viu a audacia do lado meu aqui? O cara rouba o maluco e ainda dá o telefone Qualquer coisa você me liga ai se não gostou do assalto Não vou rir não, boy Não, mano Eu to indignado, mano Eu to achando legal Eu to a ousadia do ladrão Ele é o que? Teu vizinho? Não, ele é um amigo de infância Ai ele falou que os maluco enquadrou ele Jogou um golzinho na frente do carro Um golzinho enquadrado Já renderam ele já Amarraram ele Jogaram o capuz na cabeça dele E jogaram ele na prazer do carro Agora é isso? É, não, vai sair de manhã Ele tá até agora na delegacia Ai ele É, foi pra delegacia Pra vender ósse Aí os caras prenderam o carro dele Pra fazer perito, ta ligado? Levantar e tal Aham Caralho Caralho Que fita, mano É, esse aqui eu mordei Viu? É, não tem um sucesso Pra trabalhar os caras tiram Não é outro E é coberto pelo seguro, né? Ou não? Ele trabalha pra uma firma? É, dá um te-banking no assalto aí É, de volta, mano O louco Olha o personagem bugado ali É o Gui Pode falar Pode falar aí, irmão Tá falando com o primo dele Você é o filho dele? Não, primo Eu sou o primo dele O que acontece, mano Vai mesmo Vai mesmo Tá na nossa luta No nosso gol aí, tá ligado? Acho que ele pulou aqui Na numerada aqui Do moleque aqui Eu sei como que ele arrastou O número do moleque aqui Mas deu umas ideias Foi pegar umas caminhadas dele aí, tá ligado? Então, mano Que é naquela Os caras já citou Falou, mano A gente só quer a carga Não vamos atrasar seu lado, certo? Você fica tranquilo Que ninguém vai pegar nada seu O moleque foi de gente fina com vocês De boa Tá ligado? Ainda adiantou a caminhada pra vocês Que o carro dele tá na perícia Falou, mano Já fica ligeiro aí Se alguém tiver alguma coisa Que os caras tá correndo atrás A polícia Que é obrigado a fazer Porque é seguradora Certo Aí o moleque chega lá Levaram até o fundo do carro Aí parece ladrãozinho Não Levaram o som do carro Levaram 200 contos Que era da diária dele Levaram o celular Porque ele precisa do celular pra trampar Eu cheque essa loja aí Não 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 A carga Eu preciso Então Porque o que acontece A empresa obriga ele a fazer isso Senão a empresa Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Entendeu? Então é naquela Atrasar o lado dele também não dá né irmão Ele teve que levar o carro dele pra frente Tá dentro desse prédio aí É É Isso aí Isso aí é a empresa que pede irmão Só que é naquela Ele foi Ele foi Não humilde com vocês Estou ligado que você está no correio de vocês Cuidado A gente sabe qual é o proceder Só que mano Atrasar o lado do moleque Levar o dinheiro do moleque da semana Tá em cima Tá em cima Comprar comida pra ele Pra ele trampar na semana Aí é outro né irmão Aí é um bagulho que Não dá Só espera Só espera Só espera Ele vai aparecer dentro da sua frente Viu? Viu? Então mano Aí Calma 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 Certo Eu já não Vou poder Estar te ajudando Você citar ou não estar com ele Tá ligado Que é Que é um bagulho que ele já não citou pra mim Certo Ele citou Ele chegou aqui mano Tava desesperado Tinha levado tudo Levou o celular Pô porra mano Aí os caras levou meu celular Levou meu sono Levou meu dinheiro Certo Porra Não precisava fazer isso mano É trabalhador aí mano Tá naquela A única coisa que ele quer de volta mano Que é só os bens dele de volta Os bens dele O da empresa A carga Esses bagulho Foda-se Tem seguro Tá ligado Tá ligado Então Os caras tem seguro Tem tudo Tá ligado Vai pular Não é que a gente tava nesse trampa A gente vai ver se nós Sai bem aqui mano Que eu mesmo Vou falar já por mim Eu não peguei o telefone Não peguei nada desse cara aí não Eu tô de hortia Já nessa luta aí Entendeu mano Eu tô de hortia Eu pego a metade do dia É o fórum Não é telefone velho não Telefone não me ajuda em nada Não é um J4 mano Que é só pra trampa Não vai tirar da morradinha ninguém não Vai tirar da feira Então irmão Aí se a gente puder manter contato aí mano O que vai falar com ele? Oi? O que vai falar com ele? Quem mandou falar com ele? Não pode mais falar com ele Então irmão Que nem Ele tá sem celular meu irmão Como vai falar com ele? O único que tem é da 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 tia dele cara aí Entendeu? Calma aí Só um minuto Fala aqui Desconhecido E o desconhecido aqui Que tava aqui O desconhecido que você tava falando Que era quem era ele? É É Não Tá em cima do prédio Deixe pra lá O Caramba Não Não Tem o mesmo número Que você tá ligando no Whats É o mesmo número Que ligou pra você Entendeu? Se puder Se puder Entra em comunicação nesse mesmo Obrigado Só pra O moleque Reaver os vens dele Entra em cima Entra em cima Não 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 Tem que tirar Eu vou para a casa dele lá e vou passar a caminhada que você passou para mim Vou passar para ele aí e eu vou estar na guarda na resposta Quando ele chegar você vai desvermulando essa luminada aqui Beleza então, eu peço Calma aí, não se engana rápido, só um minuto Beleza Calma aí, olha ali lá Oi, fala aí E aí Estão dentro dessa caminhada aí? Ou quando ele chegar aí você pede que me liga? Beleza É que está dando umas cortadas aí, mas eu entendi Quando ele chegar aqui eu peço para ele bater o fio para você Fala, meu irmão, que está cortando a ligação Fala, meu irmão, que está cortando a ligação Aí, estou por causa dessa forma aí, quando ele chegar eu vou pular ele aí e falar com ele aí Beleza, fechou então Entendeu Entendeu O que está cortando a ligação O que está cortando a ligação Oi, tudo bem? Fala aí, meu irmão Fala aí, meu irmão É isso, meu irmão, então quando ele chegar ele Chama o vento, que ela vai falar com ele aí com uma atenção Beleza então Fechou então, vou passar para ele sim Tá bom Falou É o som do carro, o celular, e dos anos contos do irmão né cara E aí, eu sei que é um J4 Nossa Então, irmão, ele não esta aqui, vocês vão deixar aqui comigo? Amigo? E aí, parceiro? Eles veem ele, mas não acham ele Personagem Espera aí, gente Estou desenrolando a treta com o lado dela Scarface conversando com agente de bandido Pega minhas armas aí, Scarface Aí, 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 aí Pegaram tudo, cara Tudo Pegaram tudo, mano Nossa É uma vazia, ficou legal Aí, aí, eles aí na tua esquerda, porra Eles na tua esquerda Esquerda Entraram Eu vi Tem um carro ali, porra aí, agora Vai ficar de caminho E aí, irmão? É, deixa eu falar Vai comprar, vai comprar, tu vai morrer Devagar Ih, só tem duas balas Troca de arma, troca de arma Troca de arma Não tem outra, tá aqui Traseirada, a outra Hahahaha Caraca Olha o seu canhão ousado Pô Tô fudido Dois carros aqui Onde eu quero ficar Olha o cara, tem um cara comigo aqui Ai, cê fudeu, caralho Vai ser eu e tô nessa caixa aqui Vai ser eu e tô nessa caixa aqui Agora a gente tem uma caixa, mano Foda, vim, foda É totalmente perrengado, ó Tá A gente tem um cara que está Que legal Quero ver Que legal É que essa O que De esse cara A gente tem um cara que está O que é isso? O que é isso? Foda, foi um cara que roubou Um parceiro meu aqui, cara Mas aí ele está falando que tem tudo de boa O que é isso? Mano, é lagol o negócio, isso aqui é o que? Eu vou falar o que para o cara? vou começar a xingar o cara? É o que você acha do outro dia. Se o Gilburino não faz nada, cara! O Gilburino daqui vai te enganchar de falas besteiras. Ai, em frente. O outro já volta, tá nova? Ai caralho Desenrolei com o caramba, desligou aqui de novo Falou Tá foda, tá foda Caralho, meu coração tava É da hora quando fica É o ladrão, o bagulho é louco O ladrão que deixa o número pro cara ligar Se não gostou, me liga Tá vendo só? Aprende, Rio de Janeiro Chupa, Rio de Janeiro Chupa O Rio de Janeiro tem um sistema de feedback Tá ligado? Feedback no bagulho, malanda Essa Carioca é tudo zoado, velho Os caras tem até o PROCON do crime É isso que se chama crime organizado Entenderam agora, crianças? Porque é crime organizado Deixa o número pra me te devolver teu bagulho que eu só quero O bagulho do Amazon, boa A gente não atrasa o lado do Zé Povinho não, irmão Tchau Tchau